Aí ó, pra vocês aí ó, minha irmã passeando com o Blake Vamos levar ele pra lá, Lu Vem, traz ele cá Negão Be Segura ele, só saber segurar Aqui ó Be Aê Isso aí Vamos trazer ele aqui na árvore, vem cá Vem, Blake, ó Traz ele, Lu, você tem que trazer ele, não é ele que te trazer não Vem, traz ele pra onde você quer que ele vai Isso aí Isso aí Aí galera, mais um diazinho aí Né, só Tranquilidade, paz e amor Isso aí Dá um tchauzinho, Lu Manda beijo Manda beijo Manda um beijinho pra eles, aquilo Manda um beijinho, manda um beijinho pro pessoal do Face Aê